Fala pessoal, continuando então aí com as nossas dicas rápidas, no vídeo de agora eu vou mostrar para vocês como formatar data sem usar nenhuma biblioteca externa utilizando só o Javascript, ok? Para isso a gente vai utilizar esse carinha daqui que é o INTL DateTimeFormat, eu vou deixar o link para vocês na descrição, mas vamos ver isso aqui na prática como funciona. Eu vou digitar aqui um ConstitTodayNewDate, por exemplo, e aí aqui eu tenho o dia de hoje, certo? Que é dia 17 de fevereiro e a gente tem aí a hora, 2h56, certo? E aí o que eu vou fazer é o seguinte, por exemplo, digamos que eu queira formatar isso daí, esse negócio todo aí, para mostrar mais bonitinho o dia de hoje, tudo, escrever uma coisa mais organizadinha. Para isso eu vou usar o new INTL DateTimeFormat. A primeira coisa que a gente pode fazer é a linguagem, então por exemplo eu posso passar aqui o PTBR, que é o português, né? Mandar formatar isso daí do dia de hoje. Quando eu faço isso, ele vai simplesmente formatar a forma mais padrão que a gente tem. Então você vai ver aqui, olha só, 1702 de 2021. Assim, que já na maioria das vezes muita gente baixa a biblioteca só para fazer isso. Então agora não precisa mais, ok? Mas se eu quiser deixar mais bonitinho, tem como deixar mais bonitinho. Assim como a gente no INTL do dinheiro que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, a gente tem como definir aqui algumas coisas. Então, por exemplo, eu posso definir aqui dentro o dia, como eu quero. Ah, eu quero o dia de forma numérica. O mês eu quero short. E o ano eu quero em número também, numérico. Só de fazer isso, olha só, ele já bota 17 de Fevereiro de 2021. Está em português e bonitinho. Ah, não gostei, Fevereiro não fica legal, eu quero o mês todo. Então, ao invés de short, você bota long. E olha só, 17 de Fevereiro de 2021. Ah, mas eu não quero em português, eu quero em inglês. Então, é N, U, S. E olha só, February 17, 21. O bacana é que ele, inclusive, altera de acordo com o país mesmo. Assim, no Brasil a gente fala 17 de Fevereiro. Nos Estados Unidos eles falam Fevereiro 17. Então, até essa estrutura eles realmente mudam. Isso aqui para data, mas a gente também pode mexer com as horas também. Então, por exemplo, o que a gente pode fazer, deixa eu limpar aqui o nosso terminal. O que a gente pode fazer, ao invés de formatar isso aqui de dia, hora e tudo, a gente pode passar aqui, por exemplo, hora. E aí, a hora eu quero numérico. É, minuto. Então, minuto. Eu quero numérico também. Você pode botar, por exemplo, a timezone de onde você quer. Então, timezone. Como eu estou falando muita coisa do Japão, vou botar aqui Asia, Tóquio. E aqui você também pode botar o timezone name. E aí eu quero, por exemplo, o short. Nesse caso aqui, olha só o que ele faz. Ele converte realmente a data. Então, diferente do dinheiro que não convertia, aqui ele converte. Então, são 2h56 da tarde. Mas no Japão são 2h56 da manhã. E lá é GMT mais 9. No Brasil é GMT mais 3. Então, isso aqui é bem bacana. Então, olha só. Eu vou trocar aqui de novo. Vou voltar para PT.BR. E vou botar aqui. América, eu acho que é São Paulo assim. Olha só. Ele mostra 2h56, né? Aqui a gente utiliza até 24. Então, ele muda também. E BRT, né? Que é o nosso timezone short. Se quer timezone long, você pode mudar também. Olha só. E aí ele vai mostrar horário padrão de Brasília. Então, olha como que você consegue fazer várias formatações aí. De data, de hora, tudo. Com o JavaScript puro. Não precisa carregar mais o Moment. Não precisa carregar nenhuma outra biblioteca. Você consegue fazer várias coisas só com o JavaScript puro. Essa foi a dica de agora. E continua ligado para as próximas dicas também, hein? E aí Obrigado.